O Roblox lançou uma nova coisa no catálogo deles, que você tem até dia 31 de março pra comprar, porque depois disso nunca mais vai voltar à venda. Vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, que você é de boa? Isso foi o Zubestroy, mano. E, galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero falar com todos vocês, velho, uma coisa que o Roblox acabou fazendo, velho, que sim, lançaram a nova Corblox, galera. Lembra que eu falei pra vocês, mano, que ia ser uma nova Corblox e não a mesma, só que um remaster? Exatamente, velho, lançaram a nova e, cara, pra vocês terem uma ideia, ela tem headless head, tem um peitoral invisível, cara, tá uma coisa de louco isso aqui. É uma pecage que a gente nunca viu no Roblox, mano, e é a primeira vez que existe isso daqui dentro do Roblox. Vocês precisam realmente ver o que eu estou falando, mano, então peço pra todo mundo, é claro, deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Bom, galera, pra você que anda meio perdido aí na situação, nas ideias, cara, se eu falar pra todo mundo aqui que basicamente lançou uma nova Corblox, vocês acreditam em mim? Olha só o que o RTC em português acaba falando aqui, cara. Notícia, o Roblox lançou oficialmente a nova Corblox chamada de Corblox Deathwalker. Ela custa 29 mil Robux e está à venda exclusivamente até o dia 31 de março, tá, galera? Então, pra você que tá se perguntando, tá aqui, esse aqui é o vídeo dela, mano, olha só que louco e sim, isso aqui funciona dentro do Roblox, desse jeito que vocês estão vendo, cara. Vou mostrar pra vocês agora, tá, mano? Bora lá no Roblox, cara. Mano, como é que faz aqui? O Barra já tá usando, eu também já tô usando. Mas como é que faz, mistério? Eu tenho 29 mil Robux e eu quero comprar. Vem aqui no Marketplace, cara, e só taca aqui, mano, Corblox. Se ela já não aparecer aqui na frente pra vocês, tá, mano? Mas se já aparecer, é só clicar aqui nela, mano, que vocês já vão tá conseguindo ver ela basicamente aqui, mano. Vou até dar mais um zoom aqui na página pra vocês verem melhor, cara. Ah, Mistroy, mas ela tá sem cabeça e sem peitoral, mano? Mentira que é invisível isso daí, mano. Cara, digamos que não é muito bem invisível, mas sim, cheio das partículas. E querendo ou não, também é uma Headless Head, tá? Pra você ter uma noção, isso aqui é a cabeça dele, ó, tá aqui, mano. Tô completamente invisível. Esse aqui é o torso, completamente invisível também, tá? É óbvio, ele também tem as patinhas aqui, tá, mano? Um ossinho aqui, outro aqui, mano. Então sim, essa Corblox ainda tem isso. E também tem um acessório de costas aqui que é uma enxada, uma foice, né, cara? Mas bem bacana mesmo, tá? E curioso, galera, quando a gente volta aqui no Marketplace, a gente consegue ver nele esse reloginho aqui do lado, ó. Tão vendo que tá esse reloginho aqui? Porque é por tempo determinado, tá, velho? Então, dia 31 de Março, esse pacote vai sair de venda. E sabe lá, Deus, quando é que vai vir esse treco aqui de novo, tá, mano? Então sim, vai ser raro. Tipo uma Headless Head, galera. Que negócio de maluco isso aqui, tá, velho? E é óbvio, tá, galera? Eu já equipei o meu aqui, tá, mano? A gente vai fazer uns testes nesse vídeo aqui, beleza? Ó, tá aqui totalmente equipada. Tá saindo em personagens e equipa ela. A gente pode vir aqui também, velho, em cabeças. E a gente consegue ver que a cabeça dela não é dinâmica, tá, galera? Essa cabeça aqui, esse olhinho aqui, não pisca, não faz nada. Ele não é dinâmico. Ele é Classic Head, mano. Mano, por que que do nada o Roblox lança um pacote que tem uma Classic Head? Já pararam pra pensar nisso, velho? E, mano, isso aqui é uma notícia maravilhosa, né, cara? Enfim, vamos lá, velho, pro Roblox logo, mano. Pra gente ver como que tá essa PKD aqui dentro dos jogos, tá? Óbvio, vou pegar o Natural Disaster Survival como teste, porque ele é o único jogo que funciona aqui, né, mano? Olha só, já entrei aqui, mano. 3, 2, 1, estou preparado, mano. E olha só como é que essa PKD é dentro do jogo, galera. Cara, isso aqui é surreal, tá, galera? Por que que isso aqui é surreal, mano? Velho, é literalmente o primeiro pacote que eu vejo aqui no Roblox que tem partículas, mano. E sim, a cabeça dele é totalmente invisível. Olha só a qualidade da textura desse negócio aqui, mano, desse capuz. Cara, é absurdo o que o Roblox conseguiu fazer aqui, tá, galera? É muito, mas muito absurdo mesmo. Aqui nós temos basicamente outra partícula que é meio que o peitoral dele, é esse fogo aqui, né, mano? Junto com os olhos. Mano, o Neon acabou vindo aqui pros olhos, né, galera? A gente pode ver que o Neon tá tudo aqui e não veio pro capuz como eu achei que ia ser, né, cara? Bom, ficou mais da hora sim. E é óbvio, tá, galera? Vocês podem ver que tá saindo uma fumaça preta aqui debaixo de mim. Óbvio, quando a gente anda, também fica essa fumaça preta, tá? Isso aqui, na verdade, é a partícula que sai desse fogo aqui de cima, tá, mano? Do peitoral. Então, toda vez que eu ando aqui, mano, basicamente vai ficar assim, ó. A partícula aqui, mano, toda hora me seguindo, ó. Vocês podem ver? Ainda mais que o chão aqui é branco, ó. E, cara, dura bastante. Quanto mais tempo parado, mais escuro vai ficando. Olha só, viu só, mano? Bem interessante isso aqui mesmo, tá, galera? Óbvio, ó, mano. Viu que eu tô fazendo várias bolinhas, mano? Bem bacana, né, cara? Que isso aqui tem umas partículas muito, mas muito show de bola, tá? Bom, e aqui, né, mano, a gente pode ver em comparação um personagem normal R6 aqui, tá? Ou um personagem R15 mesmo. Que ela é bem pequenininha, tá, velho? Em comparação a todo mundo aqui, ó. Olha o tanto que eu sou menor que esses carinha tudo. Eu sou do tamanho desse hambúrguer aqui pra vocês terem uma noção, velho. Ó, essa menininha aqui, mano. Eu acho que eu sou do tamanho dela ou menor até, tá, galera? Então, sim, dá uma diferença aqui de tamanho, tá, galera? Ó, no caso aqui eu sou um pouquinho maior que essa menina aqui, tá, velho? Mas vocês podem ver que eu basicamente, sim, sou bem pequeno, tá, mano? Principalmente com essas perninhas aqui, mano. Acho que essas perninhas aqui, basicamente, né, acaba ficando bem, mas bem pequeno mesmo, tá? É óbvio, tá? Não tem mais nada de neon. É só esses dois negócios aqui mesmo. O resto tudo normal, né, mano? A enxada aqui, a enxada, a foice aqui, né, mano? Aqui do lado aqui tem a mão dele, né? As patinhas, tá, mano? Que dá pra gente, sim, testar ela em alguns jogos, mano. E, cara, se eu falar pra vocês que esse pacote aqui é bugado, vocês acreditam em mim? Quando a gente fica em primeira pessoa... Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Tanto que é bugado isso aqui, cara. Literalmente, eu tenho... Mano, eu só... Mano, tipo, nenhum jogo que tem em primeira pessoa, você vai querer jogar isso aqui. Porque ele não esconde esses fogos que aparecem, tá, galera? Como eu falei, como isso aqui é uma coisa nova do Roblox, E em primeira pessoa, esse negócio aqui atrapalha demais, tá? Então, você não vai conseguir jogar jogos em primeira pessoa. Já fique ciente disso antes de usar ele em qualquer jogo de terror aí, alguma coisa do tipo. Eu, por exemplo, tive que quitar várias vezes dos jogos por causa desse bug que é muito, mas muito chato. Isso aqui vai ficar na sua tela... Mano, toda hora, cara. Toda hora isso aqui vai ficar na sua tela. E é horrível, galera. Horrível demais, mano. Outra coisa aqui, galera. Eu vou estar dando reset no meu personagem. Eu coloquei ele R6, tá? Muitos de vocês devem estar falando... Eu vou usar R6, cara. Essas patinhas aí. Aí que você se engana, cara. Porque R6, ele vai ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui, cara. Literalmente, ele vai ficar desse jeito aqui, mano. Vocês podem ver o capuz dele aqui completamente voando, tá, mano? Igual a gente testou lá, cara. Aqui, a enxanha... A única coisa aqui é a foice dele. Mas olha o tanto que perde qualidade a foice dele, mano. Quando tá R6. E aqui do lado, a gente tem a mão dele, mano. Que fica uns escudos totalmente bizarros aqui, cara. E as perninhas não funcionam no R6, tá, galera? Então, sim, mano. Eu sei que muita gente que usa Corblocks lá na antiga, cara, vai tá continuando usando ela. Pelo menos pras perninhas, né, velho? Porque esse aqui não funciona nem as perninhas lá no R6, cara. Lembrando, eu tô com a cabeça e com o peitoral aqui invisível equipado. E também não está funcionando, tá, mano? Então, R6 aqui, completamente bugado, mano. Não recomendo usar R6 nunca com esse pacote aqui. Porque fica completamente... É broken, né, mano? Quebrado aqui demais. A outra Corblocks funciona, o R6. Essa aqui, já não, mano. Então, se você quer ter, mano, aquelas patinhas pequenininhas, recomendo comprar a Corblocks antiga, tá, velho? Não vai nessa nova aqui. Ah, minha senhora, mas é a nova. Beleza, mano. Mas você pode ver que eu tô aqui parado com a nova e ninguém tá reparando, cara. Então, pra vocês verem o tanto que é triste, né, velho? Mas, se você quer fazer uma skin da hora, tem como. Olha só que bacana, mano. E a gente vem aqui no Roblox, mano. Eu vou deixar a R15 aqui agora, tá? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou estar equipando uma skin aqui minha, cara. Deixa eu vir aqui em Creations, mano. Ó, por exemplo, mano. Uma skin bacana aqui. Eu vou equipar do Misteroy mesmo, só pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Bom, tá aqui o Misteroy. Eu vou remover todos os chapéus da cabeça dele pra ficar melhorzinha, né, cara? Ou então melhor, mano. Eu vou equipar esse Misteroy azul aqui, porque vai combinar bem mais com essa skin do que as outras, tá? Bom, combinei aqui. Vou clicar aqui em Recenteal, mano. E vou estar equipando a cabeça dela. Olha só que bacana que vai estar ficando. É óbvio, tá, mano? Às vezes o chapéu vai tampar, não sei o que das contas. Mas bora lá pro jogo pra eu mostrar pra vocês como é que vai ficar isso aqui, mano. Eu já equipei lá, galera. Porém, olha só que doideira. Vou dar reset aqui, mano. Se liga o que vai acontecer, ó. É, espera carregar aqui. Beleza, mano? Enfim, né, velho? Tá aqui, mano. Ah, ficou da hora até, mano. Olha só que bacana que dá pra fazer nas skins, cara. Essa aqui, pra galera que não sabe, é uma skin bem antiga minha aqui do canal, tá? Mas é o seguinte. Ele fica basicamente com esses olhos azuis pegando fogo, tá, mano? E fica se mexendo. Isso que é o mais maneiro. Porém, como eu falei, tá, galera? Em primeira pessoa, mano, o pacote tá bugado, velho. Tá horrível isso aqui. Tem que esperar o próprio Roblox arrumar. Não é dos jogos, tá, mano? É sim, é do próprio pacote, mano. Infelizmente, né, cara? Que pena, né, velho? Mas, velho, olha só que bacana o que que dá pra fazer. Lembrando, essa minha skin aqui tem uma Headly Sad, tá, mano? Mas eu tirei a Headly Sad e só tá com a cabeça do próprio pacote aqui, mano. Pra vocês verem que bacana que fica, tá? É óbvio, tá, mano? Ela tá meio bugada, tá meio pra baixo aqui, né, mano? Eu acho que o Roblox deveria colocar como uma cabeça normal, tá, mano? Acredito que eles vão acabar arrumando isso daí em breve, tá, mano? Em outras atualizações aí do pacote. Mas tá muito, mas muito show de bola, tá, galera? Olha um cara aqui pedindo salvo, mano. Esse Ema aqui estranhão, velho. Olha o tamanho da skin do cara. Bom, galera. E você deve estar fazendo a seguinte pergunta agora. Mistrói, eu não tenho condição disso, mas vale a pena, cara? Vale a pena comprar esse pacote de 29k de Robux? Cara, se você tiver Robux sobrando, ou se você gosta de ser um colecionador de coisas raras do Roblox, porque esse aqui, quando entrar off-sale, muita gente vai ficar pedindo depois que eles arrumarem tudo certinho a cabeça, arrumarem o peitoral, começar a funcionar no R6, já pensou que doideira, mano? Tudo bem, o R6 talvez a gente pode tirar dessa lista. Mas depois que eles arrumarem vários bugs que tem nesse pacote aí em vários jogos, mano, acabou. Pô, todo mundo vai querer uma Headless que tem pelo menos dois foguinhos. Imagina só que louco se desse pra mudar esses foguinhos do olho, mano. Ia ser o melhor pacote de todos, tá, mano? Mas o que eu falo pra vocês agora, nesse exato momento, velho, tá valendo a pena, Mistrói? Cara, não tá, mano. Não tá valendo muito a pena, porque primeiro, tá cheio de bug, tá, mano? Não dá pra jogar jogo de terror, não dá pra jogar jogo em primeira pessoa. Outra, o R6 literalmente foi excluído, né, cara? Não funciona, mano. Se pelo menos funcionasse no R6, eu ficaria quieto. Não tô falando do peitoral nem da cabeça, mano. Tô falando basicamente, né, de como é que eu posso falar, velho? Das perninhas, né, velho? Das perninhas, mano. As perninhas funcionavam no R6 lá. Por que que esse aqui não funciona? E outra, cara, quando você equipa essa cabeça no R6, você literalmente tem uma Headless por 29 mil Robux, tá? É literalmente isso daí quando você equipa essa cabeça no R6. Tudo bem, ela fica mais pra baixo, mano. Isso daí que é ruim dela. Mas, de resto, tá bem interessante, tá, mano? Aí vai de você, tá, mano? Se vale a pena ou não, tá? Porque, pelo menos pra mim aqui, mano, sei lá, velho. Eu acho que, mano, tá mais ou menos ali, tipo, valeu e não valeu. Valeu porque é uma package muito, mas muito bonita, tá, galera? Isso aqui é surreal. O que o Roblox fez aqui nesse pacote aqui tá muito, muito bacana. Nunca visto em nenhum lugar. Tem partícula, mano. Tem mais partícula e mais partícula ainda. O negócio brilha. É neon, mano. É bem, mas bem bacana. Agora, vai depender de você se você realmente tem Robux sobrando ou nem chega perto de 29 mil Robux, tá, mano? Mas, se você for comprar, cara, pensa direito, mano. Pensa direito, velho. Às vezes vale a pena você esperar a Headless Head porque a Headless Head é mais certinha, tá? Agora, se você quiser ter uma Core Blox aí diferente de todo mundo, também vai valer a pena, tá? Lembrando, só vai ficar até dia 31 de março. Então, pensa aí bem se vocês vão comprar ou não. E lembrando, use StarCode MR na compra de Robux ou prêmio, tranquilo? Mas, enfim, né, galera? Do entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Eu espero realmente que vocês tenham entendido tudo certinho, beleza, mano? Muitos de vocês devem estar fazendo a seguinte pergunta agora. Me extraem. Tá bom, mano. Beleza, velho. Mas eu não tenho nunca Robux. Nunca vou conseguir, assim, esse Robux pra conseguir comprar. É, realmente, mano. Infelizmente, acontece isso daí, tá, velho? Às vezes você acha sorteio em algum canto aí, mano. Não sei, velho. Mas tá aí o novo pacote. Queria mostrar muito pra vocês e mostrar todas as novidades aí do Roblox também. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!